No início os Rolling Stones eram feios, sujos e malvados, pareciam um bando e não uma banda, sem a qual não se conta a história do rock. Com o meio século de fúria e de alegria, os Stones estão hoje numa coluna especial de Nelson Mota. Então, aumenta que isso aí é rock and roll. Como num filme, tudo começou quando dois amigos de infância se reencontraram numa estação de trem e descobriram que eram loucos por blues e rock and roll. 50 anos depois, Mick Jagger e Keith Richards comemoram o aniversário da maior banda de rock de todos os tempos. Não por ser melhor do que as outras, embora muita gente acredite nisso, mas por fazer sucesso até hoje, mantendo o mesmo estilo e atitude do início. O mais difícil de uma crônica de 5 minutos sobre o cinquentenário dos Stones é falar em todas as músicas que têm que ser citadas obrigatoriamente porque se tornaram clássicos do rock. Depois de enfrentar a morte de Brian Jones em 69 E a tragédia de Altamont, quando uma pessoa foi morta pelos Hells Angels que faziam a segurança do show dos Stones, muita gente deu a banda por acabada. Mas eles voltaram com um dos maiores discos dos anos 70 e da história do rock, Exile on Main Street. E os Stones chegaram aos anos 80, passando pela era disco, pelo punk e pela new wave. Românticos E pesados No final dos 80, com um disco solo de Mick Jagger e Keith Richards, muita gente acreditou de novo que era o fim da banda. Mas nos 90, depois de 7 anos fora dos palcos, eles voltaram com uma mega turnê mundial que seria a marca da atividade da banda nessa década. No ano que vem, os garotos que se encontraram na estação de trem fazem 70 anos e os Stones serão também a maior banda de idosos da história. Um dos grandes clichês sobre as bandas de rock é como elas acabam. Álcool, drogas, mortes, excessos de toda a ordem e brigas fatais entre egos gigantes. Os Stones passaram por tudo isso e sobreviveram cada vez mais fortes. No talento musical do doidão Keith Richards e na inteligência e carisma de Mick Jagger, os Stones encontraram o equilíbrio para uma carreira única no mundo pop. E já anunciaram, no ano que vem, caem na estrada de novo. O Jornal da Globo está terminando outras notícias no Jornal da Globo. o Jornal hoje deste sábado. Assista agora o programa do Jô e uma boa noite para você. Boa noite e até segunda. .